Com boa atuação da equipe, gols de tudo, Rafael Veiga e Navarro, o Palmeiras ganhou a primeira partida da Libertadores por 4 a 0 contra o Deportivo Tátira da Venezuela. E finalmente, o Navarro desencantou fazendo dois gols. O jogador Jailson acabou sendo expulso com dois amarelos, mas ainda assim, o time do Tátira não conseguiu ameaçar o Palmeiras, que começou muito bem a campanha rumo ao tetracampeonato da Libertadores de América. O Palmeiras volta a fazer partida pela Libertadores dia 12 de abril no Allianz Parque, quando enfrentará o Clube Independente Petroleiro. E no próximo sábado, enfrenta o Ceará também no Allianz Parque pela primeira rodada do Brasileirão. Avante palestra! No gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda. E o Palmeiras no ardor da partida, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar o vencido em mostrar que de fato é campeão. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra, defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra, por nós ao viver de reino. E sabe ser brasileiro, ostentando a sua vibra, quando surge ao viver de imponente.